Música de Graça O mais difícil aqui no Música de Graça é o pensar com quem vai fazer. E aí a gente já tinha, tava nessa paquera, né, um tempo, tô aqui no show do Guilherme como convidada, e aí no outro show que foi o aniversário dele, lançamento do CD, solo dele, aí o Garga também veio. Exatamente. E aí nós fizemos algumas coisas juntos, aí surgiu a ideia, porque a gente riu muito. E como é que entrou o gosto na história? Então, e aí a gente tava, a gente tava, é o Música de Graça. É o Música de Graça. Ontem à noite. Ontem à noite, na última passada que a gente tava dando, ele apareceu com um contrabaixo acústico. Escutamos o baixo de longe, falamos, vamos, vamos. Nós vamos. Ele veio por livre, espancado à vontade. É o Música de Graça, no Música de Graça, literalmente. A gente tem um pé, na música brasileira, são vários pés, né, mas um que é muito forte no meu trabalho, é forte no Guilherme, na Adriana também, é essa coisa do brejeiro, da toada e tal. Ele no Pantanal, ele na fazenda. É que, exatamente, a gente mora no campo, né, há muitos anos já, você tá o quê? Uns 40 anos, ó. Eu tô há 30 e pouco na fazenda, então a gente já criou essa história musical meia campeira, assim, né. Eu tô lá, eu tô lá. Prepara a casa, flor na mão, abre a janela Pra ensinar seu coração a respirar O ar e a cor dessa paixão, cravo e canela Que teu desejo gosta tanto de lembrar Prepara os olhos pra me ver, eu tô voltando E não é hora de saber se é pra ficar Só sei dizer, foi com você que andei sonhando Prepara o beijo mais molhado pra me dar De onde eu vim? Andei demais Um dia aqui e o outro lá na corredeira E mesmo assim dormi em paz Porque lembrava de você a noite inteira Olha pra mim, me dê a mão E deixe o corpo derreter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira Fazia tempo eu já devia ter voltado Não foi por falta de saudade nem de dor Mas é que às vezes eu estava tão cansado Que me bastava recordar o teu amor Mas pode olhar, eu já estou descendo a estrada Prepara a voz pra me dizer que eu demorei Prepara o dia pra esperar a madrugada E se prepara pro amor que eu preparei De onde eu vim? Andei demais Um dia aqui e o outro lá na corredeira E mesmo assim dormi em paz Porque lembrava de você a noite inteira Olha pra mim, me dê a mão E deixe o corpo derreter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira Deixa eu ver com a Poké Que não tem fim, abre onde era Trumamente, acho um Danã Que não tem fim, abre o primeiro As Amgrino ir Que não tem fim, abre o primeiro São Camão, apete o outro Como querem peito por você? Que não tem fim, abre o terceiro Olha pra mim, me dê a mão E deixa o corpo derreter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira Olha pra mim, me dê a mão E deixa o corpo derreter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira Olha pra mim, me dê a mão E deixa o corpo derreter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira O que vocês acham de gravar ao vivo? Eu não tinha essa experiência Eu queria fazer por partes, em estúdio Mas o meu último disco, eu gravei no Pantanal 70% das músicas foram ao vivo Valendo tudo, exatamente como aqui E é que eu sou muito perfeccionista Eu sempre quero, acho que precisa corrigir E eu achava que não era possível Aí eu vi que é possível E hoje foi mais uma prova de que é possível E foi muito legal fazer de graça Fazer de graça? Também, foi muito legal fazer de graça Mas foi muito legal fazer ao vivo Porque quando a gente ouve o resultado Às vezes a gente fica muito apegado a essa coisa De grava primeiro instrumento, vai lá, refaz Isso faz um monte de coisa E quando você vai reproduzir Você não consegue exatamente aquela sonoridade Nem aquela emoção E a gente ouviu, eu fiquei surpresa com o resultado Porque realmente ali tem Eu senti a essência de cada um E senti a emoção de cada um E senti muita música Tem aquela coisa também do olho no olho, né? Outro lance também Que a experiência aqui Do música de graça Que é legal é o seguinte É o fato de não ter retorno De não ter o fone Não tem fone, não tem nada Então a gente toca como se a gente estivesse tocando em casa mesmo Todo mundo tem que se ouvir E se olhar E se olhar Então é mais do que uma gravação ao vivo, né? Porque você pode fazer uma gravação ao vivo com fone Com monitor Mas não, aqui é ao vivo mesmo E cru E cru Então eu acho que esse negócio que você está fazendo É o máximo Porque de uma certa maneira Tira o cara também daquela coisa Mas será que vai dar certo? Vai dar certo O cara tem que ser corajoso Para mostrar o trabalho dele Tem o tamanho que tiver Mas é uma coisa que eu acho muito legal Quando você fala Olha, aqui não tem corte, né? Eu acho isso o máximo Porque você tem que dar o de si mesmo Olha, eu vim aqui para cantar mesmo Eu vou cantar mesmo Isso é muito legal Eu gostei Nós podemos lançar aqui o disco Entregar para você É de graça Lançar Vamos lançar o disco aqui De graça De graça Não poderia ir na hora para falar isso De graça De graça É de graça Eu vou trazer de graça Toma Música de graça Música de graça